Não podia pegar outro alien? O que que eu posso fazer? O chama é um clássico. Realmente, é mesmo um clássico. E aí, ataque em dupla? Ataque em dupla! Como estamos, filha? Ótimos, vovô. Vocês são a força dele, portanto, a maior fraqueza. Para acabar com isso, preciso acabar com vocês. Ben! Mas eu nem sou o seu, Ben. Todos são meus bens. Você é muito mal, sabia? A vitória é tudo o que eu conheço. Vamos torrar esse mala sem alça. Estamos tremendo. Equipe Tennyson! Pode se despedir, monstro. Isso não combina com a sua roupa este deserto. Um relógio é mais que suficiente. Tem certeza mesmo, Gacinha? Eu aposto que meu sanduíche de pancada de quatro andares acaba com seu relógio. Tchau! 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 Tchau!